Fala galera, olha, o Thiago tem um vídeo no canal dele que me trollou, que me acordou de madrugada e tentando cortar o meu cabelo, mas era uma trollagem, graças a Deus, eu corto meu cabelo, eu nunca botei em táxi, porém, eu tenho minha máquina e a perna dele tá cabeluda pra cara, aí eu vou trollar ele, vou passar a máquina na perna dele e ele se liga. Fala, sai, 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 porra, o que esse bicho fez aí, caralho? É, não? Mas você me trollou, que ridículo, que é a cor da boca, tipo, peraí, peraí, quando é essa mata atlântica aí, cara? E aí, cara? Vai, 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 vai louco! Peraí, 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 cadê isso que eu tiro? Aí, pronto, assim tá bom. Vai ter força parada aí, Ana, não te esquenta. É a culpa do seu pai, é a culpa de Kim, é a culpa de Kim, é a culpa de Kim. É ele que mandou. Eu mandei nada. Ô, vou gravar pro canal da família. Tava sonhando com uma gara. Olha ali o filho da galinha ali, ó. Que é que tu quer? Açaí, porra. Ixi, parói. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui tem uma nobre a rádio jacó. Aê, porra. Quem gostou? Aí, ó, até que enfim, porra, aqui ó, pera lindezinha, porra. Tem que raspar aí, vai ficar igual um pinto pelado, é? É, é só assim, tem que raspar mesmo. É, é só assim, porque porra. Ó, tem que raspar a coxa também, tá? Vai ter o que me dar, né, que eu vou fazer. Você arrombou. Tem que sair. Mita aí. O do Zico tá bom pra raspar também. Não tem, não tem na minha perna. Tem, sim. Deixa ele dormir. Deixa ele. Acho não. É ele que falou, o Tiago. Foi, não foi? Raspa o meu, que além de eu te expulsar daqui de casa, ainda vou cortar o teu cabelo. Não, eu posso me baixar esse cabelão dele aí. Vai, vai. Aguarde. É, eu rasco o dele também. E você quer, vai? Você vai querer? Bom. Não. E galera, tamo junto. Essa foi a trollagem. E agora a perna dele fica, ele é lisinho, igual buzinha. É um lobisomem. Então é isso. Já dá o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E qual outra trollagem que você quer que faça? Ah, pra você tudo vai tear. Tamo junto. Vai. Pô, mas não se liga até.